Finalmente, estudaremos um lugar completamente de mimar. Mesmo por tudo o tempo, está a ponto da claranoia, com um canal ornamental, cujo dor principal é um objeto decorado de cinco pontas, chamado de faixa. As pontas de faixa, simulizam as cinco santarias de um ser em mimar. A conquista espiritual mais elevada e a conclusão daquilo espiritual. Todos os lugares decorados que eram a manter, simulizam as qualidades indestrutíveis de um ser em mimar. Agora, vamos deixar de mim. Por favor, nos alguns momentos, acaminhá-los à volta da terra, no sentido horário, como os roteiros de loja. Os budistas acreditam que acaminhá-los à volta do tempo, que, devavelmente, a estátua toda, traz grande como o futuro. Esta tarde, é chamada de círculo de uma razão. Por favor, lembre-se que todos são enviados a este e a qual de outros dos tempos, e sempre em meditação, a nova tradição caráctea, entre os roteiros. Obrigada por visitar a gente. Posso acessar o momento de todos os tempos, e possam limitar-se do outro ser em mimar. Obrigada por visitar a gente. Posso acessar o momento de todos os tempos, e possam limitar-se do outro ser em mimar. Por favor, lembre-se do outro ser em mimar. O tempo foi construído como referenda às pessoas de Portugal, tanto as de agora, como as das regras. O tempo foi construído como referenda às pessoas futuras. O desenho de um único tempo, representa todas as etapas do caminho espiritual. Só ver, recorda-nos que temos o potencial de eliminar a nossa natureza e qualidade para nós, através de desenvolver a capacidade da nossa vida. Como o venerado que esta calça ensina, só através de criar paz na nossa própria vida, e ajudando-nos ao mundo a fazer o mesmo, que podemos ter esperança e organizar a paz neste momento. Os tempos judistas são duas emoções da minha cultura e do ser em mimar. Então, depois, diga-nos como referindo à paz numCC a todas as vinte e do outro ser em mimar. para o altar principal. No centro, chão-nos está no branco da Jaqueline, fundador do juízo. Ele convidou-me a alcançar o Jaqueline dos três anos. A conquista da Índice é que o Gaia da Sede tem 599 anos de Cristo. Para os judistas, a febre da Jaqueline é sobre a vida espiritual e a raiz de todas as realizações da África. Esta chave de luta foi desenhada pela Nova Estrela e foi ocupada no Estúdio Operário de Caramba no Centro de Meditação Caramba da Anjushu na Inglaterra no Centro de Mãe da Nova Tradição Caramba. Este luta foi enchido com objetos sagrados e foi o olho abençoado. Ao olhar para o altar ao lado esquerdo, a cena e ao centro verá escrituras de vistas cobertas por um mundo de tecido roxo. Estes textos de África representam a fauna e o estúpido representam a fauna que a mente muda. O seu voo junto indica que temos o potencial de nos tornarmos por ser clube, através de purificar completamente o nosso corpo, fala e mente, através de seguir o caminho espiritual. do lado esquerdo Finalmente, estudaremos um mundo completamente limão. do lado esquerdo Mesmo que o futuro pelo tempo está no futuro da Tlanoia, comunhão ornamental, cujo o ponto principal é um objeto que é o orato de cinco pontas chamada de fauna. As pontas de fauna simbolizam as sub-sabarias de um ser eliminado, a conquista espiritual mais elevada e a conclusão do caminho espiritual. Porto de baixo dos orados que eroram no tempo simbolizam as qualidades indestrutivas para uma vida iluminada. Agora, quando deixar o tempo, por favor, nos alguns grupos a caminhares à volta do tempo, no sentido horário, como os montei e o foco. Os buristas a caminham de caminhares à volta do tempo, que devem a mente da chave toda para a grande número de futuro. Esta tarde é chamada de ciclo de malação. por favor, lembre-se que todos são reunidos a este e a qual é o rosto dos tempos e sempre em limitação da nova tradição caráctona entre o mundo. Obrigado por visitar-se. Possa cessar-se o momento do sub-sabimento e possa levantar-se de toda necessidade da minha vida. powerful generos 700 400 500 500 500 500 200 500 500 500 500 200 250 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL